Mano, depois de muito, muito tempo, rapaziada, a comunidade em si, querendo que o CSGO lance pro Android, pro iPhone, independente, pro mobile, esse cara aqui descobriu a vida, rapaziada. Esse cara que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui, eu já acompanhava ele um pouco, beleza, rapaziada? E eu descobri que o que ele fez foi a coisa mais genial que eu já vi em toda a internet sobre jogar CSGO no Android, beleza? Ou no celular, ou no que seja, CSGO Mobile, mas não é o CSGO Mobile, entendeu, rapaziada? O CSGO que a gente estamos falando aqui é um CSGO muito diferente do que o mobile, vocês já viram. É o original, cara, no celular, entendeu? Você pode jogar, se você tem um celular legal aí, mano, você já vai poder jogar o CSGO dentro do seu celular, irmão. Vocês acreditam nisso ou não? Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês e acompanha aí. Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus do seu depósito. Keydrop.com Vamos lá, galera. Esse cara aqui não é nada mais ainda menos que o Autoridades Android, beleza, rapaziada? E o que que acontece? O que que esse cidadão fez aqui? Eu achei muito impressionante a audácia desse cidadão, né? Que ele fez o seguinte, ele emulou o Windows dentro do celular, mais precisamente num Poco X3 Pro. Ele tem basicamente 6 GB de RAM. Mano, esse celular meu aqui, ó, que é o Xiaomi Pro, tem isso aí, 6 GB de RAM. Então, a maioria do pessoal que tem um celulazinho, pelo menos parecido com esse aqui, vai conseguir rodar. Será que eu vou... Acho que eu vou baixar, velho. Mas vamos lá, galera. Então, tipo assim, esse celular, a maioria das pessoas hoje em dia tem 6 GB de RAM, entendeu, galera? Alguém que joga jogos no celular tem que ter 6 GB de RAM. Comenta aqui se você tem um celular de 6 GB de RAM e se você tem um celulazinho bom que você acha que consegue rodar esse Windows aqui. Eu acho que você tem, mano. Eu acho que você tem. E o mais engraçado, rapaziada, eu não sei se é isso que ele fez, mas eu acho que tem controles, acho que tem teclados, manetes, adaptadores que dá pra você colocar no seu celular e conseguir emular como se fosse um mini computador, mano. Ou, a tecnologia, rapaziada, tá simplesmente incrível. Vamos ver esse vídeo aqui, beleza? Que eu achei impressionante. Celular com Windows, irmão. Nativo, rapaziada. O próprio. Que doideira, irmão. Depende de muitas coisas, tem que mexer nas partições, tem que mexer em um monte de coisa, então a instalação é difícil, mas eu já fiz um vídeo... Galera, eu já dei uma pulada aqui, basicamente. Ele tá abrindo, o CSGO já tem a Steam instalada, como vocês podem ver. E não é uma coisa travada não, tá, rapaziada? É uma coisa que é, tipo, utilizável, né, velho? ...da própria Steam, né, que fica contando os FPS ali naquele cantinho. Só tem um grande problema, pelo menos pra mim, não pra vocês, né, porque vocês já vão ver tudo editado, é que o CS demora demais pra abrir, só pra gente tentar iniciar o nosso jogo, demora pra caramba, e depois pra gente iniciar uma partida, demora muito mais tempo ainda. Tem que usar o CL pré-load, velho. E olha só na nossa grandiosa tela de carregamento, né? Ah, ele deixa tudo ativado, mano. Olha aqui, galera, não é querendo interromper, não, mas... Essa tela de fundo ele pode tirar muitas coisas, ele pode usar o CL pré-load, que ajuda também. O CS-Hig é um PCzinho, então, tipo, basicamente, funciona esses comandos pela teoria. Então, basicamente, se você não sabe, rapaziada, tem como você aumentar muito o FPS do seu CSGO, galera. Então, eu fiz um vídeo muito recente aqui no canal. Se você quiser ver, galera, já se inscreve aqui nesse canal e deixa o like aí pra você ver depois, quando você estiver de bobeira, porque vale muito a pena, tá bom? Ah, ele colocou lá em cima ali o FPS ali. Como é que tá o vídeo, o gráfico? Ele deixou a opção trilinear ali, ó. Ah, tá rodando bem, pô. Você é doido, irmão. Tá jogando no CS, velho. Será que demorou muito, rapaziada? Ah, tá bom, irmão. Aí. E, olha só, rapaziada, conseguindo pegar os nossos incríveis 40 FPS, mas, como eu disse, por a gente estar aqui com a nossa CPU controlando os bots, é... Eita, não consegui nem pular aqui o pergulho. É, pela nossa montagem de bots aqui vai caindo, então... Ó, velho, não é por nada não, velho. Eu tenho certeza que tem gente que tá vendo esse vídeo que roda 30 a 20 FPS, mano. O cara tá com o celular, ó, dando a 25, 40, 45, isso jogando com bots, como ele mesmo falou que é... Quando você joga com bots, você tá jogando com a máquina. É a máquina que o trabalho tem do processador. É claro, o processador precisa trabalhar pra emular os bots, entendeu? Então, se ele jogar num servidor de negócio, fica melhor, velho. Então, cada vez que a gente vai matando algum bot diferente, a nossa CPU vai reduzindo o uso e, com isso, o nosso... 20 FPS, 19... Vocês vão poder ver que no final desse round, quando todo mundo estiver eliminado... E, galera, tipo assim, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, vocês que vão saber mais. O Poco X3 é bom, mano? Porque, tipo assim, 6 GB de RAM, ok, fechou, é bom. Mas, tipo, sei lá, mano, é bom isso aí pra jogos? Tem celular melhor, não tem? Vai saltar ali dos nossos 25 a 27 FPS que tá tendo agora, diretamente ali pro... Aí, mano, cê é doido. Vamos ver aqui quanto mais a gente consegue matar. Olha lá, já subiu pros 40 FPS. O cara tá jogando CS, mano. Para, velho. Cara, isso daqui é um preço direto do quanto que a CPU é utilizada, projetando o caminho dos bots e tudo mais. Eu sou horroroso... Tô vendo. Brincando, mano. Tô no celular, né, amigo? 40 FPS, padre. Galera, comenta quantos FPS você roda no CS aí, velho. Quero ver quantos FPS que você roda no CS. Agora a gente tá jogando ali na casa dos nossos 45 FPS e não tá numa qualidade ruim da gente ver. A gente tá conseguindo observar... Ai, eu morri realmente bem com tudo isso aqui. Mas como vocês podem ver, a gente tá conseguindo manter uma qualidade muito boa de jogabilidade. Óbvio que tá, velho. Eu tô aqui com essa partida com os bots e tudo mais. Só mesmo no início do round, com todos aqueles bots fazendo vários cálculos com a nossa CPU, calculando a trajetória de cada um deles, os tiros, os trajetos de tiro. Cara, isso daí pesa muito pra nossa CPU, muito porque o nosso jogo tá travando muito mais no nosso celular. Agora a gente tá pegando cerca de 0 FPS, né? Porque eu tô mexendo o mouse aqui e não dá pra saber o que tá acontecendo. É, rapaziada, eu não sei como é que funciona esse celular, se esse celular é bom, mas basicamente eu só sei uma coisa, que isso aqui tá fantástico, tá? Pelo menos no CSGO você conseguiu jogar 30, 40 FPS, meus amigos. Você tá doido? Tem gente que no PC não consegue isso, mano. A não ser que você assistiu o vídeo do DNX e aumentou o FPS, rapaziada. Pra quem não sabe, os vídeos de aumentar o FPS tá ajudando bastante, tá bom, rapaziada? Galera, eu vou finalizar por aqui, como vocês viram aí, o cara realmente conseguiu rodar o CSGO 2, mano, no celular, velho, com o Windows, irmão. Se é possível, eu descobri que agora é, mano, né? Agora você tá doido, velho. Agora a pergunta que não quer calar é se o seu celular roda o CSGO, mano. Comenta aqui pra gente, já se inscreve nesse canal pra dar aquela moral, tá bom? O vídeo que completo você encontra na Autoridades Android, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço pra vocês, valeu, falou e fui!